Probil Pi Saído quero para a city man É possível não Render com o ich Todo descanso pra sapato kuching man É possível não Render com o ich Śemos do nada e o que dizem man É possível Smoke o cigar! Slow Cigarats! É possível no rendeco ish 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 Antes era pirlim-pim-pim Hoje em dia é MTV Tô a chillar no VIP Caguei pro mochop, tô no silk Antes era pirlim-pim-pim Hoje em dia é MTV Tô a chillar no VIP Caguei pro mochop, tô no silk Contaigo na província fazer shows Old time to nos voos Salgo self com pilotos Tripulantes chamo de amor Não é possível no rendeco ish Não é possível no rendeco ish Não é possível no rendeco ish 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 Mas é possível no rendeco ish O que tu sabes da alfa bag, spread the bag, solar red Real nigga sempre living Moe é sempre sipping Não cheiro G e não me vem stripping Real nigga but I'm big bippin' Real nigga but I'm big bippin' Carros brancos, empregados brancos No nariz nunca enfio branco No peito boy eu encaixo verde Indoor para ser mais claro Somente falo que vivo Ainda te mostro vivo Snaps em cima da obra Legendares pra ser exclusivo Outros creme para eu responder Mas nessa hora eu to a beber A raiva é muita vai ai bavete Dor existe toma ai brofete Família vem logo em primeiro Em seguida vem logo o dinheiro Família vem logo em primeiro É possível no rendeco ish 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 Mas é possível no rendeco ish Já foi dito Se não rendes Há quem rende Go 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 Obrigado.